Ela afina aí com a Flair, não passa pelo bloqueio, comércio Só jogaço, subiu o bloco, duplo da equipe de Mauro Vai vir de graça, espetado na rede, sobe, solta o braço, vem no bloqueio Fecha a porta pra ela agora Fecha a porta, levanta a ela e fica com o bloqueio E a Thaísa devolve na mesma moeda, voltou E o Nayemi levanta, Loremi toca no bloqueio da Jaquerina e vai embora E a Thaísa devolve na mesma moeda E a Thaísa devolve na mesma moeda E aí E aí